A gente percebeu que a gente ainda tem cerca de 3 mil idosos que ainda não fizeram a sua segunda dose, idosos que estão em atraso na vacinação, e a gente não pode guardar essa vacina por muito tempo, porque a vacina tem um prazo de validade. Então, se esses idosos não procurarem essas doses, nós vamos disponibilizar essa vacina para a primeira dose para outros grupos, mas a gente fala dos idosos que estão com atrasos muito grandes, por exemplo, já era para ele ter tomado a segunda dose há mais de 30 dias e ele ainda não tomou. Então, essas situações dos grandes atrasos. Contudo, aquelas situações excepcionais, onde o idoso porventor esteja internado, ou esteja fazendo algum outro tratamento de saúde, e o impossibilite, neste momento aí, de tomar a vacina, essas situações com certeza serão atendidas. A gente fala daquelas desistências mesmo. Certo. E essa pessoa que não foi, e hoje não comparecer, e não informar, por exemplo, você falou dos casos graves, pessoas que estão internadas, acamadas e tudo mais, o que acontece? Essa pessoa vai perder, Gressa, essa segunda dose? Assim, a gente não vai proibí-la de vacinar, né? Mas a gente vai estar utilizando essas doses como primeira dose para outros grupos, e aí ela vai ficar na dependência sempre do recebimento aí de novas doses. E, assim, a gente, a maior parte desses idosos, né, estão em atraso com a vacina Coronavac. E já há algum tempo a gente não está recebendo essas doses de Coronavac, a gente está recebendo mais vacinas da Fiocruz e da Pfizer. Então, eles vão ficar na dependência de todos os que estão. Certo. A pessoa que está assistindo a gente agora, o idoso que foi lá, tomou a primeira dose, sabe que já deveria ter voltado e tem condições de voltar. O que ele faz? Até que hora ele pode ir lá procurar isso? Então, ele pode ir hoje até às 17 horas nas unidades de saúde, né? São cinco unidades de excepcionalidade, estão disponíveis no site da Secretaria, uma delas é o Cais Bairro Goiá, a UPA Chácara do Governador. Assim, tem várias unidades, né? E não precisa de agendamento para a segunda dose dos idosos. Tá certo. Grécia Persone aqui, uma das mulheres que mais trabalha na área da saúde. Apenas se não é o bichinho que está trabalhando. Bom dia, bom trabalho para você, bom final de semana. Bom dia, Juliana. Excelente dia a todos.